Saudações pessoal, faz tempo que eu não envio um vídeo né, mas é que o trabalho está corrido. Aqui ó, a cauda dele eu intelei com silver tape para dar uma resistência maior. Ele tem uma cauda feita de deprom, tem uma fita aqui com fibra também. Eu só cobri a parte que tinha madeira para o combustível não atacar ela né, não encharcar. Tem uma varetinha de fibra ali, os dois servos. Bom, está aí o avião finalizado, ele ficou com um avião com 1,90m de asa, o comprimento dele está aproximadamente 1,5m, ele está com o motor Super Tigre 45 e o peso dele com combustível está dando 3,100kg. Aqui ó, vou ligar aqui, ó, vamos lá pesar o bicho. Olha lá ó, 3,155kg, 3,100kg, por aí ó, ó, está suspenso, está suspenso no ar. Olha lá, está com combustível já né, então eu acredito que tenha ficado um aeromodelo leve para o tamanho dele. Olha lá, olha lá o jeito que ficou. E a cauda dele é deprom, a asa é isopor com fibra de vidro, a fibra de vidro são varetas né, em cima há 3 varetas de fibra de vidro. O aileron é deprom também. Então está aí pessoal, acabado. Então vamos lá, amanhã vamos fazer um voo com ele. Falou, ah é, eu fiz uma modificação né, passei o trem de pouso dele, fiz trem de pouso tipo triciclo né, com bequilha dianteira, para ficar mais fácil de correr na pista. Olha lá, beleza, falou, aquele abraço, tchau tchau, até a próxima.